A Justiça Federal aceitou mais uma denúncia contra o bicheiro Carlinhos Cachoeira, agora acusado pelo Ministério Público de lavagem de dinheiro. De acordo com os procuradores federais, o bicheiro e outras cinco pessoas usaram a compra de uma fazenda para esconder dinheiro conseguido por meio de atividade criminosa. A propriedade estava avaliada em 3 milhões e meio de reais e segundo a denúncia aceita pela Justiça, a maior parte foi paga em dinheiro vivo de origem criminosa. Carlinhos Cachoeira foi preso nas operações Monte Carlo e saqueador da Polícia Federal, acusado de chefiar o esquema de exploração de jogos ilegais e corrupção em Goiás e no Distrito Federal. Ele está em liberdade desde junho de 2016. Sem quórum, a Câmara não abriu novamente sessão que contaria prazo para a defesa de Temer. A base governista e a oposição duelam para escolher o relator da denúncia contra o presidente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Pela segunda vez, a Câmara não conseguiu quórum para abrir a sessão. Hoje, apenas 19 dos 513 deputados marcaram presença. São necessários ao menos 51 parlamentares registrados. Na prática, o esvaziamento dá mais tempo a Temer. A denúncia contra ele chegou na Câmara na quinta-feira passada e a notificação ocorreu no mesmo dia. A partir daí, passou a contar o prazo de 10 sessões para que o presidente apresente a sua defesa. Enquanto isso, a base governista e a oposição travam um duelo para saber quem será o relator da denúncia na Comissão de Constituição e Justiça. O relator deve ser anunciado amanhã, segundo o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas, presidente da CCJ. Pacheco afirmou que escolherá alguém que tenha conhecimento jurídico e com relativa independência. Nos bastidores, Pacheco é pressionado pelo governo que quer um deputado aliado com o Planalto. Já a oposição defende um parlamentar independente. Os dois deputados favoritos para a relatoria são Alceu Moreira e Jones Martins, ambos do PMDB do Rio Grande do Sul. O Palácio do Planalto quer que a denúncia seja rejeitada na CCJ. Temer espera contar com o apoio de ao menos 40 dos 66 deputados da comissão. E conta com a ajuda dos partidos aliados para garantir este quórum. Na semana passada, o deputado-major Olímpio, do Solidariedade, que criticou Temer, foi substituído da comissão. Ele contesta a troca. Se eu, que só tinha um votinho lá, estou sendo objeto dessa preocupação do presidente e dos partidos que compõem a base, é porque o susto que eles podem tomar em plenário é mais do que verdadeiro. Isso apequena o legislativo. O poder legislativo brasileiro passou a ser um puxadinho do Palácio do Planalto, onde vem as ordens lá e a maioria dos deputados e senadores se curvam, se prostram pelas comodidades e vantagens pessoais. Isso é lamentável. Independente do resultado na CCJ, a matéria vai para a análise do plenário. Lá, a votação é aberta a exemplo do que ocorreu durante o impeachment de Dilma Rousseff. Por enquanto, nenhum partido da base do governo já fechou apoio ao presidente Michel Temer. No papel, ele reúne uma base com cerca de 325 deputados. A movimentação em Brasília nesta semana promete ser intensa. Os líderes devem se reunir para definir o posicionamento a adotar em relação ao caso na Câmara. Temer precisa garantir pelo menos 172 deputados para que a denúncia seja arquivada. Hoje, o presidente discutiu o tema com aliados e se reuniu com advogados para tratar a estratégia de defesa. Segundo os advogados, a defesa de Temer na Câmara deve ser entregue ainda esta semana. Na denúncia, o presidente da República e seu ex-assessor, Rodrigo Rocha Loures, são acusados de corrupção passiva. Segundo o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, Os 500 mil reais que estavam na mala e que foram entregues a Rocha Loures pela JBS eram destinados a Temer. Ele nega.